Música Na hora de equipar o empreendimento é preciso buscar por parceiros especializados. A Campesta é realmente uma construtora de piscinas, ela tem todo um trabalho visando comodidade e valorizar o imóvel do cliente. Então a gente faz desde o projeto da piscina, desde uma ideia de paisagismo, entregamos a piscina 100% pronta, qualquer formato, qualquer dimensão. É um investimento que a gente pode considerar bastante interessante, que vai agregar valor ao imóvel do cliente. E por isso que a gente tem então uma concepção de dar essa segurança toda para o cliente. A Campesta hoje possui departamento de engenharia, departamento de arquitetura, a gente já tem mais de 1.500 obras entregues. Dentro dessas obras tem muitos hotéis, pousadas, parques aquáticos. Quer dizer, é uma construtora de piscina, é um segmento diferenciado no ramo. A partir de agora, vindo para a Equipotel, inclusive, a nossa busca é atender também a título de equipamentos, acessórios. Então uma parceria com o pessoal da Impercap, onde a gente procura definir a sauna ideal para o ambiente do cliente, a banheira ideal para o cliente. Enfim, desde todos os equipamentos e acessórios para a piscina, e tudo o que você pode agregar no ambiente de lazer que compõe a área de piscina.